Estamos descendo aqui costeando rumo sul do lado uruguaio, costeando a ilha, as ilhas uruguaias. A ilha brasileira ficou para trás, essa aí é a ilha sepultura e lá na frente a ilha confraternidade. Lá nós vamos confraternidade, está calando um metro, estão com toda a bolina, todo o lema em cima. Tem cruzoé para avaliar e começa a deslanchar. Aqui navegadinha. Tchau.